Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fan, hoje tá dizendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, sim, a comparação de todas as armas aqui dos caramôs pra ver qual é a melhor, tá? Obviamente é a arma dele, mas tirando a arma dele, tá testando aqui as armas T4, tá? É do canal MMOJ, que tá na descrição, não sei se tá pegando som de fundo aí no vídeo, porque tá tendo festa aqui do lado, espero que não, mas vamos lá, pimba. Então primeira arma, arma dos caramôs, tá? 16k, 15, 15 ou 12k, que ele tá dando de dano, né? Vamos lá, 20k, a ult deu 31k, 2100 de ataque, 7 dele, ok. Pô, ele botou a capacidade de ataque, é isso? C6, tá se dando crítico legal, ok. Vamos ver agora, ó, com a Kagura ele deu 16k, 20k, ó. Com a Kagura ele foi mais consistente, ó. 31k também, cara, é praticamente a mesma coisa. A Kagura e a arma dos caramôs é praticamente a mesma coisa. A diferença é que, se eu não me engano, com o catalisador dos caramôs, ele tem mais velocidade, né? Vamos lá, ó. 12k, já deu menos dano agora. Botou a rota ali de novo. 20k de novo, ó. Cara, quase a mesma coisa, mano. Olha a mesma coisa do set dele, ó. Esse set aí é meme, hein. Mas funciona nele. Tem que estar com o escudo, ó. Eita, deu mais dano, tropa. Como assim, cara? Esse set deu meio mais dano, mano. 36k, mano, quem diria? Mas lembrando, pra estar usando esse... Essa arma aí, tem que estar com o escudo. Tem que estar com alguém ali que dá escudo. No caso, a chininha dá escudo. Mano. Ó, pra quem tem esse catalisador aí, ó, pode tacar nele. O resultado foi... Ah, mano, tá refinamento 3, né? Mas assim, o resultado foi melhor que a arma dele, mano. Oração agora, ó. Oração não gritou ali, não. 17k. Não, esse foi o mais fraquinho. Oração foi o mais fraquinho até agora. 20k, ó. 28k. É, foi o mais fraquinho, né? Refinamento 4 ainda, tá? Refinamento 4. Mas quem tem aquele catalisador laranja... Pode estar utilizando. Atlas. Atlas deve dar bom. Deixa eu ver. 22k, muito bom. Atlas tem porcentagem de ataque, né, mano? Então é bom, ó. 22k. Meu dano? 32k. Já foi melhor que a arma dos Karamusha e Kakaguro, ó. Mano, sabe uma coisa que eu tô percebendo também? Que as armas de assinatura dos personagens parecem que não tão sendo mais as melhores nos personagens, né? Se você parar pra ver a Roma, é melhor que a Jade no Xiao. A Kagura dá mais dano que a própria arma da Nahida. E outras armas também, tá? Não é só com os Karamusha que tá acontecendo isso, não. Mano, botaram o som altão aqui no fundo. Espero que não esteja saindo no vídeo, mano. Senão eu vou ficar boladão. O catalisador do passe. Muito bem, ó. 15k. Já deu menos dano, né? Menos dano. O catalisador T4 foi o mais fraquinho, né? 25k. Foi o mais fraquinho até agora. E refinamento 5, tá? Refinamento 5. Dodoco? Dodoco eu acho que não vai dar muito bom, não. Deixa eu ver. É, Dodoco foi... Não, Dodoco bom, ó. Dodoco deu bom. Deu 21k. Ah, não. Dodoco na ult foi fraco. E no carregado e no alto ataque deu bom. Dodoco a maioria tem, né? Quem jogou na época, a maioria tem o Dodoco. Dodoco é bom. Sinfonia, ó. Quanto? 27k que deu ali? Caralho, mano. A Sinfonia é melhor, mané. Mano. Sinfonia é o melhor, mané. Mano, a Sinfonia tá melhor que a própria arma de escaramouche, mano. Por isso que no teste que eu postei quase agora, do Xiao versus o escaramouche, o escaramouche tava com a Sinfonia refinamento 5, ao invés da arma dele. Mano, a Mihui tá trolando nas armas, mané. A Mihui tá trolando nas armas. Quem pegou a arma de escaramouche, ó. Puro desperdício, ó. Sinfonia brabíssima. 41k, moleque. Mano. Mano. Quem pegou a arma dele? Enfim, agora testando tudo, hein? Fufude, hein? Fudizão. Deve tá fudizão de taxa. Vamos ver agora. Arma dos caramouche. Vamos ver. 61k no carregado. 72k no carregado. E a ult. 91k, 89k. Beleza. Gravaram, né? Arma dos caramouche. O bom da arma dele que aumenta a velocidade. Kagura, hein? Kagura. Vamos ver. 39k. 63k. 72k, cara. A mesma coisa. E a ult. 86k. Não. A arma dos caramouche deu praticamente o mesmo dano. Porém, a arma dos caramouche é a ult e deu mais dano. Agora vamos ver se Sinfonia vai passar a arma dos caramouche. Vamos ver. Tem diferença com o time solo e o time full bufado. Essa arma aí foi boa, hein? Vamos ver se essa arma agora vai ter um resultado bom. 50k menos dano. 72k parecido. 71k aí. 91k. É, realmente esse aí bate de frente com a arma dos caramouche, essa arma aí. Bate de frente com a arma dos caramouche. Rapaz, é bom, cara. Eu acho bom essa arma servir nele porque muita gente menospreza essa arma, inclusive eu. Vambora, pimba. Vamos ver. Oração agora, hein? 50k, fraco. Vamos ver a ult. 62k. Vamos ver a ult e pimba. 76k. Foi mais baixo, né? Oração não foi tão brabo. Foi a mais fraquinha desse teste aqui de full bufado. Atlas. Atlas deve ter um resultado bom. Vamos ver. Vamos ver. 62k também. 74k. Ó, já foi maior que a dos caramouche. Já foi maior que a arma dos caramouche, a kabura. Vamos ver a ult. 85k. Aí, perdeu. Arma para a arma dos caramouche e a kabura. Enfinamento 4, tá? O resto. Arma do passe. Obviamente vai ser a mais fraquinha. Vamos ver. 48k, muito fraco, né? 56k. Fraco para o teste que eu estou falando, tá? 77k. Tá abaixo. Enfinamento 5. Nem todo mundo tem enfinamento 5. Dodocos. Dodocos. Umba. Um critô. 70k. 71k. A ult. 80, 78k. Mas foi melhor que a arma do passe. Essa arma aí tá melhor que a arma do passe nos caramouche. E arma fit play, né, mano? De evento. Sinfonia. Vamos ver se a sinfonia agora é melhor que a arma... Vamos ver se é melhor que a arma dos caramouche. Vamos ver. 82k, é. É. Deu mais dano. 90k, moleque. A ult. 100k. É, galera. Sinfonia. É a melhor arma dos caramouche. Eu não sabia disso, não, tá? Rapaz, 103k. A sinfonia é a melhor arma dos caramouche. Free to play. Enfinamento 5, a maioria tem. Quem pegou a arma dos caramouche, sinto muito, mas você desperdiçou tiros. Que isso, rapaz? Sinfonia, mano. Sinfonia de novo. Mano, cê é louco, mano. Por que que essa arma dá mais dano com a própria arma dele? Sinfonia é uma das melhores T4 do jogo, olha lá. 84k, ó. 106k. Deu mais dano ainda. Cê é louco, mano. Sinfonia, mano. Brabíssimo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Comenta se vocês acharam que realmente... Ah, os filhos da puta gritando aqui. Enfim. É, comenta se vocês... É... Concordam que essa arma é melhor, pelo menos no teste. Até isso. Se você já esperava que o dano seria baixo ou menor, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!